Item 38, processo 48.500, 28.85, 2003, 48. Autorização para a Sigma Energia S.A. estabelecido como produtor independente de energia, mediante implantação e exploração da PCH Serra das Agulhas, localizada no município de Diamantina, em Monjolos, no estado de Minas Gerais. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Eu passo direto ao dispositivo, no caso não tem, é uma resolução autorizativa de outorga, em que voto por autorizar a Sigma Energia S.A. estabelecido como produtor independente, mediante implantação e exploração da PCH Serra das Agulhas e suas instalações de interesse restrito, com 28.000 kW de potência instalada e 27.928 kW de potência líquida. Estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicado a TURG e a TURG, enquanto a potência injetada no sistema for menor ou igual a 30.000 kW. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por autorizar a Sigma Energia S.A. estabelecer como produtor independente nos termos do voto do relator. Próximo item.